Os senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Registramos também a seguinte correspondência ao ofício da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, publicada no Diário do Legislativo em 10 de fevereiro de 2018, prestando informações relativas ao requerimento 8.104, barra 2017. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições para que dispensa a apreciação do plenário. Requerimento 10.172, barra 2018, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o Instituto Candungueiro Arte e Cultura pelo álbum. Era uma vez um carnaval este requerimento de autoria do deputado Tiago Cota. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 10.180, barra 2018, em turno único, requer a vossa excelência que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências com vistas a conferir ao senhor Robson Rodovalho, fundador, bispo e presidente do Ministério, Sara Nossa Terra, o título de cidadão honorário de Minas Gerais. Este requerimento de autoria do deputado Léo Portela. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 10.197, barra 2018, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a banda DuraJB, pelos 30 anos de sua fundação. Este requerimento de autoria do deputado João Vitor Xavier. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se sobre a mesa os pareceres da redação final dos projetos de leis 3.726, barra 2016, 4.477, 4.546, barra 2017. Em discussão, os pareceres, não havendo deputado que queira manifestar, encerra-se a discussão. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado os referidos pareceres. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento de autoria do deputado Glaicon Franco, do PV, membro efetivo desta comissão, com o seguinte teor. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, a realização de audiência pública para discutir o projeto de lei 4.773, barra 2017, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, revogando a lei do ICMS solidário. Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2018, deputado Glaicon Franco. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Eu gostaria, nessa oportunidade, de propor aqui aos nobres pares, ao deputado Glaicon Franco, ao deputado Elismar Prado, que possamos apresentar e votar, neste momento, um requerimento de uma visita desta nossa comissão da cultura ao Ministério da Cultura, ao ministro Sérgio Sá Leitão, para que nós possamos apresentar as matérias que já foram apreciadas por esta comissão, que foram amplamente debatidas por todo o Estado de Minas Gerais, a exemplo do nosso Plano Estadual da Cultura, a exemplo também da lei que instituiu o sistema da cultura, o sistema de financiamento, a cultura viva, e, também, na oportunidade dessa visita, reivindicar uma atenção especial do Ministério da Cultura, do ministro, enfim, para Minas Gerais, para todos os segmentos da cultura. Acredito que Minas Gerais está fazendo a sua parte, tanto esta casa, através dessa nossa comissão, o governador Fernando Pimentel, através da Secretaria de Cultura, na criação desses mecanismos que vão fortalecer, e muito a cultura em Minas Gerais, sobretudo, o Fundo Estadual da Cultura, com essa nova lei que estabelece o sistema de financiamento, e nada mais justo do que reivindicarmos uma participação mais efetiva do Ministério da Cultura para com Minas Gerais. Então, portanto, fica aí esse nosso requerimento, em nome de todos os membros desta comissão, e, desde já, eu coloco mesmo em apreciação. Senhores deputados, que a prova permaneça como se encontram, fica, então, aprovado, e solicito a nossa consultoria para que possamos já verificar, junto ao Ministério da Cultura, o agendamento desta visita com maior brevidade possível. Indago, neste momento, os senhores deputados, se alguma matéria será apresentada neste momento. Não havendo mais matéria ser apreciada e apresentada neste momento, e cumprida a finalidade da reunião, antes, porém, em nome desta comissão, já que estamos aí numa semana muito especial, onde estaremos, no dia de amanhã, comemorando o Dia Internacional da Mulher, eu quero aqui, em nome da comissão, em nome dos meus pares, render aqui as nossas homenagens a todas as mulheres que compõem a Assembleia de Minas Gerais, competentes mulheres que diariamente atuam aqui nos mais diferentes setores da Assembleia, colaborando com o desenvolvimento, colaborando com os trabalhos desta casa. E, através das mulheres que compõem a Assembleia do Estado de Minas Gerais, nós queremos saudar e cumprimentar a todas as mulheres mineiras e brasileiras que fazem parte do dia a dia da nossa história, das nossas cidades, do nosso Estado e do nosso país, e, por que não dizer, da nação, já que é a comemoração do Dia Internacional da Mulher. E quero aqui manifestar o nosso apoio total à criação da Comissão Permanente de Defesa do Direito das Mulheres nesta casa. Todos os deputados que compõem aqui esta comissão, aqui o deputado Gulaicon Franco, o deputado Elis Marprado e esse deputado, deputado Bosco, estamos todos prontos para votar favoravelmente à criação desta importante comissão que vai criar um espaço ainda mais especial voltado para as mulheres na Assembleia de Minas Gerais. Cumprida, então, a finalidade desta reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados e convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determinada...